Meus amigos, melhor alarme de presença para motos. Cerros, o modelo flash, o modelo básico sem sirene. Cara, eu trabalho com esse alarme há mais de... trabalho não. Eu uso esse alarme há mais de 10 anos, tá? Antigamente eu vendia, voltei e vendei agora. Se quiser comprar, experimentar o produto, o link vai estar na bio aqui do canal. Vem um controle de presença. Como que funciona? Eu vou deixar esse controle escondido em algum lugar do meu corpo, qualquer que seja na mochila. O ladrão for levar, a moto vai andar mais ou menos 50 metros e em alguns minutos o ladrão vai andar com a moto. Vai acionar, a moto vai parar. Não precisa fazer nada no controle. É só afastar o controle da central da moto, tá? Essa central tem que ser muito bem escondida pelo seu mecânico. Infelizmente precisa cortar fio, mas alarme de cortar fio é muito melhor porque você pode esconder e dificilmente o ladrão vai achar. Pô, Tiago, eu vou perder a garantia, cara. Aí você precisa ponderar isso. Pô, Tiago, não é melhor colocar um alarme que é só encaixar? A maioria dos ladrões sabem onde estão esses alarmes de encaixar, até pelo barulho da sirene, tá? Outra coisa, esse modelo flash, que é o modelo da caixinha verdinha, ele não acompanha a sirene. Ele é só, afastou a moto trava, o ladrão vai ficar perdido. O que está acontecendo? Eu acho muito melhor. Ele vem também com a parte de fiação, tá? Não puxa quase nada de bateria. 0,0001% de bateria. Não vai acabar com a bateria, se bem instalado. Procure um mecânico para fazer a instalação, ó. Produto top, tá? Vale muito a pena. Link na descrição, se houver interesse. Tamo junto, se inscreve aí.